Olá, sou eu de novo, minha Paneira Denise, do blog de sapores de vinho e hoje eu vou ensinar pra você o que é vinho botritizado e você vai pensar assim, lá vem esses termos difíceis do vinho o que a gente tem que entender é que o vinho faz parte de uma ciência que é a enologia assim como qualquer ciência tem os seus termos específicos e você vai percebendo pouco a pouco que se familiarizar com os termos do vinho vai ser uma coisa simples porque tem sempre um, eu sempre falo que tem um porquê da coisa e por que botritizado? Nada mais é, são vinhos feitos de uvas que são atacadas por um fungo é sim, é por um fungo que se chama botitris cinéria e o que acontece? Esse fungo faz com que a uva perca a sua água e fica uma alta concentração de açúcar eu posso garantir pra você que são vinhos maravilhosos apesar da gente pensar em fungo, mas com essa concentração de açúcar se fazem vinhos doces famosíssimos no mundo inteiro como por exemplo o famoso francês Sauternes então se você tiver a oportunidade de degustar um vinho botitrisado você já vai saber o que que é eu tenho certeza que você não vai se arrepender a gente se vê num próximo vídeo pra aprender um pouco mais Inside the Wine se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aqui seu comentário tchau!